Música Fala galera, tudo tranquilo? Sinistro na área? Vamos continuar com o game Dying Light Sombra do Rei Isaac me contou sua profecia, é mais ou menos assim Sol nascente, me levando a fonte de sangue Lugar onde as profecias estão falando línguas Onde as pessoas estão falando línguas Seguir o rastro vermelho, ser iluminado Nove, número enganoso, sombra de um alto proclamado rei Com quem vou lutar, descobrirei quem ele é E quais seus pontos fracos Depois vou tomar sua coroa ou morrer Bom, vamos lá atrás dessa profecia What the fuck A musiquinha Eu já tava na verdade lá do lado do... Nossa, tá dando umas quedas de FPS nervosa aqui Eu tava lá do lado do negócio E infelizmente voltei pra cá Vamos ver aqui, né Subiu Tá no último vídeo nós... What the fuck Pensei que ele não ia conseguir Nós chegamos então num certo local aqui Onde tava demarcado que falava da profecia e tal Só que sinceramente, galera Eu nem fui atrás pra falar a verdade Eu quero ver se eu consigo descobrir isso sozinho Ou pelo menos com a ajuda de vocês aí Consegui pular Vamos lá, ó Vamos lá, ó Então... Eu meio que... Não fiz nada Meio que fiz... Não fiz nada, não Eu não fiz nada Ih, meu carinha já tá cansando já Beleza O local é aquele Que bom, você pareceu Agora não tem mais Antigamente tinha Uns caras do Ryze ali Não sei que ia cair em cima do cara do... É... Então a profecia fala de um... Vamos matar esse zumbi aqui Porque, né Tropeçou Caiu de cara Morreu Vamos dar uma restaurada aqui na minha machadinha Tá Tem uma fonte ali, então E tem zumbi bagarai também Vamos fazer o seguinte O cara vai ficar aqui? Porra, apertei o F Pra... Ih, véi Chegou uns mano aqui Não sei se são Eles não são nada Vingáveis comigo Nossa, o cara me deu uma... Toma aí, então Seu trouxa Não vai sobreviver uma semana Sem os supressores Supressores? Pessoas falando línguas O hotel costumava ficar cheio de estrangeiros Talvez seja isso Uma fonte chorando sangue Acho que tá em alta agora Já era Uma fonte chorando sangue Vamos ver se é aqui Abriu o negócio ali Vamos ver, né Vermelho Bom, ou ele é clarividente Ou armaram pra mim O enganoso nove Deve ser um número de quarto, então Nossa, velho Tem neguinho morto Tem umas horas, velho Gazua, gazua, gazua Que que é isso aqui Será que eu peguei aqui Vamos pegar uma chave Sala dos funcionários Quarto 202 Vamos pegar todas as chaves Embora Provavelmente Seja só esse nove E tal Pra gente não ter que voltar Depois, né E não ser O nove Não tem nada pra abrir aqui Tem uma parada azul Ah, é a arma Bom Bom, vamos lá Podemos ir pra baixo Podemos ir pra cima Podemos ir pra cima Ah, não tá fechado Nossa, que demência Não dá pra quebrar o aso O zangado Não curtiu isso O zangado Não gosta de vaso Não gosta de vaso Quarto 103 Quarto 104 Tem quarto pra caramba Que a gente pode vasculhar Tá, então Ih, tá trancado Tem porta Tem bagulho travando a porta E aí, zumbizóides E aí, zumbizóides A outra morreu Trancado Vamos fechar Vamos deixar aberto Pra mim saber Que eu olhei aqui, né Vou de casa Nossa, senhora Quanta gente Que morreu aqui, hein Caramba, velho Eu tô meio Tô meio desconfortável Nesse hotel, cara Na boa A gente sabe que Aquela porta não vai abrir Tem um Uma nota Essas notas Eu não li nenhuma, cara Aqui Pra mim, então Não é muito interessante Pô, foi pra cá Vamos no fim do corredor 107 é o último quarto Ai, velho 107 é o último quarto Velho Por que que tá Dando queda de FPS Não faz isso comigo Ih, que susto Achei que era alguma coisa Aqui Velho Quando começa Essas merdas Assim De cair FPS E ter Tipo Processamento Assim Eu já Me preparo Pro pior, cara Porque eu sei que Nossa Olha, velho A queda de FPS Nossa Que que Tá acontecendo Olha isso Agora voltou Opa Eu não vi Não reparei Que tava aberto Não reparei 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 Vamos lá O 107 é o último A gente vai no 106 Como eu vou pegar um bagulho ali dentro Olha velho Tem que dar umas porradas pro bagulho abrir Beleza, ninguém Vamos lá então no 107 Ai meu Deus Tem uma mina ali deitada Olha velho Mas e ai Fechou o quarto no 9 Então vai dar pra vir pra aqui Vou ter que ir pelo elevador 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 Deja Wo Deja Elevador Enganoso 9, é claro É, esse aqui é o quarto Fazer a limpa Ver se não tem nenhum outro Zumbi perdido por aqui Porque ele já viu, né Já tô ouvindo, já, ó lá Já era, irmão Opa, um armarinho aqui pra nós Uma gase Opa, deu uma O inventário tá cheio Vamos ver o que tem aqui, então Olha, velho, os caras tem um Tinha, né Vamos ver o que temos aqui Opa Esse era o quarto do Rice Ele deve ter se estabelecido aqui Logo que a epidemia começou Nós pegamos aqui uma pistola E cadê ela? Arma antiga, não, não é essa Será que eu Perdi Porque eu tava Com coisas a mais? Não, porque Ele marca um a mais É que eu lembro Essa arma Antiga Doide Aqui também Esse cutelo aqui Pelo amor de Deus, né Velho Eu já não gosto De arma de corte Bom Ah não É essa pistola mesmo Cadê? Eu não tinha pistola Antigamente Eu não tava carregando pistola É, mas alguma coisa me disse Que na hora de sair aqui Vai ser mais difícil Dá pra subir mais Dá, mas eu já fui Era por aqui O ministério convenceu o resto do mundo De que não há nenhum sobrevivente em Haran E agora estamos prestes a ser bombardeados Tenho que ajudar os brasas a levar a mensagem Para o mundo lá fora Vamos testar essa arma Ganoide aqui Cadê? Gadoide Colocar no lugar do rifle Só pra testar ela Oh, mas não tem munição, velho Ó, aí você me fode mesmo, viu Beleza, fizemos aqui a A missão A missão estranha aqui Do maluco da cabeça Noah Vamos ver uma outra missão aqui Secundária, lógico O bunker Contra o carimbo do prefeito Pelo menos eu acho que a gente chegar lá perto, né E outra coisa Acabamos aí Tem uma missãozinha aqui pra gente pegar Noah Vamos lá Vamos ver qual é que é Olha, minha corda não chega lá, hein Puta merda Tive que jogar o bagulho ali Porque não ia dar não, velho A gente já deixa o bagulho lá pro pacote Pro Pro humano ali também Putz Pô, achei que eu ia despencar É aqui o tal do Noah? É, é aqui Então vamos lá Tô muito mal acostumado com esse Gancho aqui, cara Uou, fila Faz comigo não, velho Mas não tá aqui não, cara Ah, esse é o Noah Se você passar pela área de fãs Dá uma olhada no que tá acontecendo por lá O que você quer dizer? Você mesmo vai escutar Tem alguém pedindo ajuda Tem mulheres e crianças É, eu percebi isso também Tem mulheres e crianças Confirme o que aconteceu na área de fãs Onde que eu posso levar esse pacote aqui, velho? Nossa, é mó longe, cara Eu não quero ficar andando com esse pacote Vamos lá naquela área de fãs Deixa eu ver qual é que é Aquele lado lá Ih, já me viram Fodástico Um mod fodástico Nos ajude Pra quem estiver escutando A nossa situação é crítica Tem mulheres e crianças aqui Nós podemos oferecer equipamentos eletrônicos E munição Ai, velho Tem mulheres e crianças aqui Nós podemos oferecer equipamentos eletrônicos Troy Tem uma mensagem de socorro Vindo da área dos fãs Aquilo lá deveria estar vazio Pois é Eu vou dar uma olhada Eu vou dar uma olhada Mas é mesmo, viu? Pra quem estiver escutando A nossa situação é crítica Tem mulher Tem mulheres e crianças aqui Nós podemos oferecer equipamentos eletrônicos E munição em troca de remédios Alimentos e água potável Por favor Por favor Nos ajude Vai, sobe Vai, sobe Pra quem estiver escutando A nossa situação é crítica Tem mulheres e crianças aqui Nossa, já estou vendo A merda que vai dar Espera aí Ok... Vai, sobe Opa, tem um ponto de habilidade não utilizado Vamos aproveitar Vai ter zumbi Nossa, pior ainda Não dá pra ir pela escada não? Nossa, já vi que vai dar bosta, velho Tem uma mensagem de socorro vindo da área de fãs Aparentemente existem mulheres e crianças em perigo Estão oferecendo suprimentos em troca de assistência Acho que eu devo dar uma olhada Eu vou levantar uma hipótese aqui como sempre A Troy falou que deveria estar vazio Então no mínimo é uma gravação E está sendo passada repetidas vezes E deve ter zumbi até umas horas aí dentro Para quem estiver escutando A nossa situação é crítica Tem mulheres e crianças aqui Nós podemos oferecer equipamentos eletrônicos E munição em troca de remédios, alimentos e água potável Por favor, nos ajude Eu estou verificando se nenhum desses que está no chão é zumbi Para quem estiver escutando A nossa situação é crítica Tem mulheres e crianças aqui Nós podemos oferecer equipamentos eletrônicos E munição em troca de remédios, alimentos e água potável Por favor, nos ajude Para quem estiver escutando Eu já estava esperando um bagulho já Pular na tela Tem mulheres e crianças aqui Nós podemos oferecer equipamentos eletrônicos E munição em troca de remédios, alimentos e água potável Por favor, nos ajude Para quem estiver escutando A nossa situação é crítica Tem mulheres e crianças aqui Nós podemos oferecer equipamentos eletrônicos E munição em troca de remédios, alimentos e água potável Por favor, nos ajude Para quem estiver escutando A nossa situação é crítica Tem mulheres e crianças aqui Já sei que vai dar merda Já sei que vai dar merda então E munição em troca de remédios Para quem estiver escutando A situação é crítica Eu matei mulheres e crianças aqui Eu posso oferecer morte em troca dos seus remédios, alimentos e água Venha até mim Diga-me o que está acontecendo Eu estou na área de fãs Esse lugar é uma armadilha Mantenha todo mundo fora daqui Entendido Agora siga o seu próprio conselho E saia daí Acho que eu vou ter que dar um jeito nesse aqui, Troy Desligo Ah Então você ousa me desafiar Excelente Pegue o elevador E venha diretamente até mim Ai, ai, ai Para quem estiver escutando A situação está piorando rapidamente Eu já matei tantos que nem lembro mais Mas eles eram fracos Bem fracos Você é fraco E portanto irá morrer Para quem estiver escutando Eu irei cortar a sua cabeça Mas não agora, claro Eu costumava matar rapidamente Mas agora eu aproveito o tempo Eu estou mais Metódico Acho que é um sinal de maturidade Não é? Já vou para o canto Ih, véi Para quem estiver escutando Eu irei arrancar os seus tímpanos Para você não escutar mais Você irá morrer em total silêncio Não se preocupe Eu escutarei os seus gritos Para não desperdiçá-los Para quem estiver escutando Eu fui deixado para trás Por covardes Mas eu sobrevivi Ao despertar os meus instintos Predatórios naturais Aqui eu comando Aqui eu sou o rei Aqui você irá morrer Para quem estiver escutando Você é meu Muito gentil da sua parte Ter vindo até mim Eu nem preciso levantar direito Da cadeira para te matar Venha rápido Não precisa correr Mas também não demore O destino Está esperando Para quem estiver escutando Tá ali O destino Cadê o cara, velho? Já era... Nada com que alguns tiros na cara não resolva, né? Essa porta aqui é onde eu queria entrar aquela hora e não pude. Vou sair do escritório. Isso era uma armadilha. Um justiceiro maluco esteve atraindo pessoas até a área de fãs para caçá-las. Eu tive que impedi-lo. Ah, era menos um otário na... Vai, porta, abre. Ixi, olha a chuva. Bom, galera. Mas é isso. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que tenham gostado aí de mais essa gameplay de Dan and Light. Matamos aí um cara meio psicótico aí. Um cara meio perturbado. Mais uma estatuazinha aqui para a gente. E... Então a gente se vê numa próxima aí, beleza? Aqui é o Ayo falando. Eu só queria lembrar todo mundo para não bancar o herói no escuro. Voltem para cá ou encontrem uma casa segura. Vocês têm mais ou menos uma hora. Não precisa falar duas vezes. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu vou pegar uma... Uma área segura aqui para a gente... Se esconder. E... Numa próxima a gente... Ver no que vai dar aí. A gente dá continuidade aí nas... Nas missões principais. Ui, ó. Passei reto. Beleza? Então... Eu vou ficando por aqui. Sinistro se despedindo. Ui! Um grande abraço para vocês. Valeu. Fui. Fui.